E aí galera, beleza? Quem fala? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Bem galera, estamos aqui gravando o segundo episódio de Factors Blaze, mano. E cara, já estamos começando bem, mas não muito bem, cara. Mas o que aconteceu, mano? Eu vou explicar tudo pra vocês aí. E aí, ontem que era a segunda, né? Eu não gravei vídeo, nem postei vídeo. O que aconteceu? Eu queria gravar o vídeo upando reparação, levo 200. Só que mano, o XP pra upar era muita coisa, muito, tipo, acho que tinha que fazer uns 20 baú de cada, entendeu? Coro e ferro. E, bom, tiraram isso, né? E já melhoraram o XP, tiraram essa porra aqui dele. Eu morava muito mesmo, muito velho. E também o que aconteceu no meio da reparação, quando eu ativei o booster, os caras nos invadem, mano. Isso mesmo, cara. O cara já vim nos invadir, mano. Mas isso é comum de todos os Factors, né, mano? Porque a gente sempre vai ser invadido, velho. Se a gente não vai ser invadido, isso não é Factors, né, cara? E bom, mano, a gente vai começar aqui. Bom que quando a gente foi invadido, eles não pegaram nada, velho. Só pegaram os 7 quebrados que tinha, né? De ferro, né? 5, velho. Triste, né? 5 baú duplo de 7 quebrados. E... E só. Tinha lá o spawn de call pra opar, né? Reparação. Pra matar os coros, pra pegar os coros. Mas a gente tirou porque a gente viu eles. Não dava pra voar. Aqui tem barra fly, né? E quando a gente viu eles, velho, a gente falou... Sai todo mundo daqui, tchau. E a gente esqueceu de pegar os 7. Mas mesmo assim, cara, não dá conta. E também, a gente já tem Alice também que recruta. Recruta não. Que repara, né, cara? Alice que recruta é muito bom já. E tá lagando muito aqui. Tem muito spawn. Muitos spawners. Agora tem 4k, velho. Ih, rapaz. Tem muito, hein, mano? Eu vou matar esses agora, né, cara? Aqui vai ser nossa base. Não vai ser base definitiva, velho. A gente tem muitos spawners, mano. Muito, muito mesmo. A gente tem mais ou menos... Esse de barra vai top aqui, mano. Mais ou menos... É... 98kb spider. Deixa eu avançar aqui que tem mais kb spider no servidor, né, cara? Porque... Isso eu não sei. Tem... 38, né? E etc, mano. Slime, Damone e Pigzumbi mais, né? Pigzumbi até agora ninguém tem no servidor. Creio eu. É, isso mesmo. Ninguém tem Pigzumbi. Ih, já tem Pigzumbi. Pigzumbi é muito bom, cara. Porque você pode fazer uro, mano. E bom, mano. Quem tem Pigzumbi... É... É, só ninguém mesmo. As nossas aliens são a família unida, a Giants. E... Nossa, feca, né, cara? Família unida é... Nossa, olha. Eu não sei porquê, né? E... Eu vou matar as alien aqui, velho. Eu não sei se dá muito money, velho. E... Mano. Se tiver... Se der é muito money, velho. Cara, como eu tinha falado, velho. Nossa, velho. O Pai Reparação é um monstro, mano. E tiraram logo hoje. É terça, né? Hoje é terça, cara. Pra quem não sabe. Hoje é terça e tiraram isso. O XP. E eu fiquei muito puto, velho. Porque ontem eu gastei... É... Gastei XP. Gastei booster a tua, então, né? Porque tava muito difícil, velho. Pra você saber, mano. É... Eu só usei o booster. É... Reparei quatro baús... Assim, quatro desses aqui. Um, dois, três, quatro. Lotaram de armadura de cor quebrado. E não deu, mano. MC Top Repare. Só deu level... Cadê? Nossa, velho. Já tem muita gente upando também, hein, cara? Muita gente. Porque... Como vocês sabem. Reparei muito bom, né, cara? É... Só parei no level set. Isso mesmo, mano. Level set. E na hora da invasão, mano. Os caras... Me esvadiram. É, mas lucrou nada. Graças a Deus, né? Só lucrou nossos sets lá. E... Isso, mano. Não foi muita perca. Eles gastaram muito creeper, mano. E eu não sei quem gasta creeper com coisa, né? Mas também, mano. Como é que tinha set, né? Ia lucrar muito, velho. E, bom. Vou matar esses homens aqui também, mano. Eles não dão muito money, cara. Eles só dão XP, mano. Mas a gente pode fazer muita coisa com XP. Tipo, vender XP, né? Porque... Porque se vocês não sabem, barra encantar. É tudo movido a XP. Não tem nada mais de money. Antes era... É... Dinheiro e XP. Agora não tem mais nada disso, mano. Eu fico muito mais amplio, mano. Tipo... Tipo, então, fazer armadura... É... Fazer rápido. Tipo, fazer armadura P9... P20 é rápido agora. Mas, mano. É... Pegar diamante que é muito difícil, cara. Pegar diamante aí e tudo se ferra, velho. Eu tô guardando aqui meus... Coisa aqui, mano. Pra... Antes de upar a reparação, né? Aqui nossa, velho, também tem que ter upado a reparação. Alguém, né? Aqui vai ser o nosso spawn de goles, mano. E, mano. Golems até agora ninguém tem. A gente vai barrar F top aqui, velho. Se alguém tiver, já vou dar um surto aqui, velho. É, ninguém tem F... É... Golems ainda. É isso, né, galera? Bom, mano. Ahn... O que a gente vai fazer agora, cara? Hum... Não te vejo. O que que dá pra fazer, mano? Tu level 50, né, mano? Eu queria uns cash, velho. Seria muito bom se tivesse cash. New Era com golem. Que invadi Google. Nossa, velho. Como assim New Era já tem golem, mano? Assim já tá... Mano, do céu, te vejo. New Era... Puta que pariu, velho. New Era já tem mesmo, velho. Um golem, mano. Pra que... Pra que... Pra ninguém... Ah, pra... Nossa, velho, buguei aqui. E se ninguém sabe, velho. Nossa, velho. New Era. Bug é truce, né? É, mano. New Era tá... Tá adiantado, hein, mano? Então, mano... Ahn... Vou mostrar aqui minha conta, né, cara? Aqui não tem nada, mano. Eu já coloquei todos os spawns aqui em cima, velho. E... Aqui também não tem nada. E... Só pra adiantar, mano. Eu vou pegar meu kit diário, velho. Se dá pra pegar, vai ser ótimo. É, peguei. Pronto. O ADS kit diário, porque... Cara, essas forças, esse spot é muito bom pra... Tudo, né? Muito bom esses blocos também, cara. Então... Pronto. Já... Já lotou, né? É, lotou. E agora o que que eu vou tirar aqui? Vou tirar... Porra, o que que tem pra tirar? Vou tirar esse... Pô, o que é o server, né? Vou guardar XP depois, tá? E... Bom, galera. Ahn... Eu tenho essas picareta também, velho. Que é muito top, mano. Eu fiz ciência 10, que é o meu kit, né? E essa picareta aqui, mano. É... 12. Eu fiz ciência 12 e quebrava 5, cara. Mano, esse... Eu vou usar aqui barra kit pra vocês, mano. Vocês não vão acreditar, velho. Toque pesado, mano. Ou seja, quem pegou toque pesado aqui já no começo... Vou falar é nada, né? Porque zerou o jogo já, praticamente, né? Tem esse barra 5 também, cara. Ou seja, barra 5, mano. Sucesso, velho. Sucesso, sucessão, mano. Sinalizador... Sinalizador é muito raro agora, hein, cara? Então, quem tiver sinalizador, mano... É... Já é coisa, né? Vou dar barra loja aqui, mano. E... Não dá pra dar barra loja? Como assim, velho? Como assim, mano? Vou dar respawn mesmo aqui, mano. A loja deve ser aqui, então. Ahn... Aqui é a loja, né? E aqui já tem os respawn, velho. Barra VIP não tá aberto ainda. É... Infelizmente, minha até YouTube também não tá aqui, né? Bom, mano. Aqui tá a barra loja, velho. E cadê os golems, mano? Você... Uita... Uai, mano... Ah, ahn... Puta que preta aqui, os golems, velho. Que susto. Tá? O golem é um kakai e quinhentos, velho. Ou seja, é muito dinheiro. É muito, muito, muito mesmo, cara. Um kakai e quinhentos é muito, velho. Se eu dar barra top aqui, mano... Ahn... Já tem cara com um kakai e cem. É... Halo. Não sei quem é esse cara, mas tá. E, mano... Golem, mano. Dá muito dinheiro se você ficar, ficar, velho. Tipo... Só um golem também não é tão bom assim, né, mano? Olha aqui os tops, mano. Nossa, velho. Essa aqui não dá, né, mano? Bora lá, velho. Barra mina aqui, velho. Porque barra mina é sucesso, né, pô? E, mano... Tem que tomar muito cuidado, velho. Que tem os caras... Ih, tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Vou guardar essa picareta. Cadê minha picareta? Eita, rapaz. Tu... Beleza? Tem os caras aqui, velho. Que, mano... Os caras querem te matar mesmo, velho. Os caras querem te matar na cordura, mano. Guarda tudo isso, tem, velho. Beleza, velho. Por isso que eu vou de cap, de coisa aqui, mano. Nossa, eu vou pegar até força aqui, velho. E caso aconteça, né, alguma coisa, já estamos aqui, velho. E... Mano, tem os caras aqui, vê, se o barra chat... É, tem alguém aqui, velho. Mano do céu, eu tô assustando, tá assustado, cara. Mano do céu, mano do... Meu Deus, velho. Ah, não. Acho que ele vai ser um pelado. E também se ele te matar um pelado, vai ser top, né, cara? Tipo, a gente vai pegar todos os minérios dele, velho. Bora então, mano. É, vamos melhorar com essa picareta, velho, que você já sabe, né, mano. Hum... Caramba, velho. Ah, acho que não tem ninguém mais. Todo mundo saiu. Ah, já saí. Ah, acho que... Achei que tá embaixo. Só pode tá embaixo. Só pode tá embaixo. Ei, vamos lá, mano. Se eu te lucrar aqui, né, cara? Eu não gostei muito disso, mano. Pedra, dropar isso, velho. Acho que minha futura não serve, mano. Ai, meu Deus do céu, velho. Que puxa. Tá bom. Vamos lá ver, velho. Beleza. Ih, cara do céu. Ainda tem player. Mas cadê o cara? Ah, não ouço nenhum barulho agora. Ih, puta quebrei. Quase fui trapado aqui. Mano do céu. Desertaram em Bahamina. Cara, não tem mais o que me deram. É, ainda tá. Ai, acho que será que tá pra lá, mano? Sei lá, mano. Se tem pra lá, velho. Nossa, a gente pode lucrar muito o 27. É, por aqui tá ainda. Mano, tem muita gente aqui. Só pode, né? Cara, meu... Nossa. Mentira, que eu queria... Caraca, tá aqui. Ah, não pode pvp. Puta que pariu. Eu não acredito. Eu não acredito, mano. Nossa, velho. Não pode pvp aqui. Nossa, velho. Nossa, velho. Eu ia matar muito, velho. Nossa. Agora eu fiquei... Nossa, puta da vida. Ai, tô com gripe. Cara, a gente lucrar muito, mano. Imagina os caras mineirando, velho. Nossa, velho. Agora desanimou. Pera aí, galera. Tô grigando aqui no Skype. Beleza, galera. Bom, mano. Ih, caramba, velho. Nossa. Ih, tem cara lá ainda, velho. É um youtuber. Caramba, mano. Ah, velho. Mineira mais aqui não dá, velho. Não tem mais o que mineirar aqui. Mano, se encontrar um lugar fechadinho, velho. Que mineire, né? Mano, se a gente tivesse pvp aqui, velho. Nossa, seria top, hein, cara. Ah, deixa eu fazer uma coisa aqui pra vocês, galera. Ahn... Que o por... Que o por... Mineração, não. Que o por... Nossa, velho. Eu por diamante aqui só pra mim, né? Eu vi diamante, mas... É, bugou. Tá. Reparação foi a nossa fech família unida, né, cara? Ou seja... É... Já é um começo, né? Porque o cara já vai poder reparar, velho. E top, topzera demais, mano. E o cara tá pedindo pra... Da TPA. Depois eu TPA pro cara, velho. Bom, o que a gente vai fazer aqui, velho? A gente vai minerar porque... Eita, rapaz. Aqui tem o... Nossa, mano. Mano do céu. Os caras fizeram uma cratera aqui, mano. Caramba, velho. Ahn, meu Deus. Tem fornalha aqui. Vou roubar pra mim, mano. Pra esquentar tudo depois, né, mano? Isso é louco, velho. Vai lá, galera. Bom, mano. Sobre os VIP, cara. Sobre os VIP, velho. Ahn... Já que algum... Algum... Eita. Vou quebrar tudo, meu Deus, velho. Nossa, eu peguei tudo. Eu roubei tudo mesmo. Nossa, velho. Um pack de... Eita, até bigorna, mano. Valeu. Que deixou isso aqui. Nossa, foi um Deus, hein? Ai, ai, ai. Que bonito, velho. Mano do céu, velho. Nossa, velho. É... Eu não tinha nada. Eu já tenho um pack de ferro, velho. Caramba, velho. Que louco. Mentira, gente. E, cara. Mano do céu. Eu só tenho três players online, mano. E eu... Depois... Eu vou quicar todo mundo, né? Porque... Eu não vou deixar... Ninguém... Ficar off na pack. Se ficar off, já vou expulsar. Tipo, esse gui... Esse cara entrou na pack agora. Eu tinha recrutado esse cara agora e já sai, mano. Eu vou quicar mesmo, galera. Porque... Se você não tem tempo pra jogar, né? Pra ajudar na pack. Então, por que tá na pack, mano? A gente precisa... Pra ser... Pra a gente se... Pra ter... Pra essa fight ser boa, a gente precisa ser ativa, né? Eu não sou muito ativa, mas eu jogo, mano. Tem pessoa aqui que entra e nem joga mais. Fica um... Um dia off e depois... Volto. Só pra jogar uma hora. E acabou já. E eu, Kiko, né, cara? Sábado eu fico online todo dia aqui, mano. Eu fico mesmo. E aqui dá pra minerar, mano. Que legal, velho. Eu vou minerar com essa picareta, velho. Ai, meu Deus. Eu vou minerar com a picareta aqui. Meu Deus do céu, velho. Só tá droppando... Um diamante cada, eu acho. Ih, tá. Minha pequena tá aqui, velho. Essa picareta também é de potente, hein, cara? Ai, ai. Vou droppar tudo isso. Que não serve pra nada. E beleza, mano. Então, mano. Continuando aqui, velho. Vamos conversar, velho. Ah lá, mano. Eu vou convidar esse cara. Convidar a DD. TKCD. Esse cara queria entrar na FEC, mano. Ontem. Só que não tinha vaga pra ele. Mas agora tem, né, mano? Vamos ver se ele vai aceitar. Sei lá, velho. Se ele vai aceitar, vai ser top. Mais um YouTube mirim. Nossa, FEC, né, mano? E beleza, mano. Deixa eu ver aqui. Pedregulho, pedra. Isso. Beleza, cara. Ai, ai, mano. Mano, eu queria upar a reparação, velho. Caramba. Eita. Airo do Skull Pack. Eita. Eita. E, já compraram, mano. Ah, não tem o money. Ai, ai. Não tem o money, velho. E bosta, né, cara? E, mano. E, cara, velho. A gente tem muita espalda de cave. Só que não tá dando money, mano. Tá dando money só aos olhos, né? Mas não dá muito, velho. E, cara, ahn... Quem já tá upando pressa? A gente já sabe quem é, né? É o SM. Claro. O SM já tá upando pressa, velho. Alquimia. Te dei barra MC top Alchemy, velho. Porque pressa é muito bom, mano. Deixa eu ver. Em que lugar é o... Puta que pariu. Não, não tá upando, não. Nossa, fui enganado, velho. Fui ludibriado, tá? E, mano, assim, galera. A gente vai upar pressa também. Porque pressa também dá muito money, mano. Pressa dá mais money que reparação. Pra vocês ficarem sabendo. Porque pressa é 10k, mano. 10k. Pressa também, mano. É muito apelão, velho. Caramba, velho. Pressa... Imagina se tiver axe, velho. Axe com pressa. Quebra a armadura do cara... Muito fácil, mano. Muito fácil. Muito, entendeu, cara? E, beleza, cara. Ih, mano. Tá dando nada de lucro aqui, mano. Tô chorando já, velho. Tô todo mundo chorando, mano. Nossa, velho. Mano do céu. Ah, já tem base. Porque se não tiver, tem um lugar... Um lugar bom. Depois a gente conversa. Espera aí. Deixa eu falar aqui. Depois conversamos. Tô gravando agora. Beleza, mano. Se ele for confiável, eu coloco ele na base, né, mano. Mas se não for, velho, então... Já sabe, né? Bora lá, mano. Nossa, 43 de menino. E aí é foda, hein, isso, mano. Nossa, velho. Meu Deus, velho. Imagina alguém em XV, velho. Nossa, mano. É possível que tudo... Quando o servidor abrir, velho, tudo mundo já foi com XV, já. O Zip, né, já. E deu barra mina. Que não tem nada. Ai, ai, velho. Eu vi muita gente reclamando de barra mina. No barra G lá. Não tem minério no barra mina, não. E se fodeu, né, cara? Tem alguns que também fui morar até banido lá, mano. Cara, mas se fodeu mesmo, velho. Também, mano. Caramba, velho. Que porra é essa, velho. Caramba, velho. E pior que diamante... É, mano. Diamante, velho. Eita, tá... Eita, co... Ah, galera. Acho que... Ah, eu percebi uma coisa. Com fortuna tá dando mais... Tá dando... É. Se eu tiver fortuna aqui, mano. Dá... Coisa. Com fortuna... Tá droppando mais diamante, é. Se der barra encantar aqui, velho. É, barra encantar aqui tem fortuna. Vamos ver o fortuna mais top. 5? É, minha fortuna é 5. Barra encantar aqui. Se que touch... Deixa eu ver se tem 2. É, não. Se que touch 2 é toque pesado, né? Que quebra bethawk. É... Eficiência... 13 aqui é muito bom. E 83 XP. Eu vou colocar esse eficiência 13, cara. Porque esse eficiência 13 é muito bom, mano. É... Tem o XP aqui também, mano. Aqui, ó. Um... É, já dá, já. É, só 80. Beleza, velho. Barra encantar aqui, velho. Ahn... Pronto. Aqui, velho. A gente já... É, fala aqui. A gente já tem. Beleza, mano. Agora sim, nossa pequena tá mais OP, velho. Agora sim, velho. Caramba, mano. Agora sim. Agora tá top, né, mano? Ai, mano. Tô tão disponível de upar e reparação, velho. Caramba, velho. Gastei em booster atua. 5... Nossa. Fiquei muito triste, cara. Muito, 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 muito. Vai... Vem aqui pegar meus Spawner. Peraí. Ah, vou dar TP agora. Tem que acedar... Pronto. Eu acho... Eu acho ele confiável, mano. Ahn... É... Que venha ser o Twitter Merit que roube, né, cara? E o Twitter Merit que rouba... É... Muito além, cara. E o cara vai dar spawner também. Que é o Spawner. GG, mano. Valeu. E... Salvou pra ele, né, cara? Valeu. Valeu. Pronto, cara. Valeu, então, mano. Ahn... Vou transaturar esse bloco, cara. Aqui não tem nada a ver, né, cara? E no próximo vídeo, mano, eu vou tentar fazer o que, velho? Nossa. Não sei. Não tenho ideia, mano. Não sei se vocês puderem comentar aí de... De que... Ideias que posso fazer aqui, Net. Sei lá, mano. Eu vejo vídeo de uns caras lá. Ultralight. Só de Ultralight mesmo. É só ele. Eu não vejo Nerdson. Esses caras não. Não vejo. Eu gosto muito do Ultralight porque ele tem mais... Ele é mais ativo, entendeu? Eu gosto dele. É por acaso disso, velho. E, mano do céu, mano. Eu queria comprar umas cash, velho. Só pra... Tá ligado, né? Pra uns baús. E, mano. Se eu tiver um baú 5, velho. Caramba, um PV 5. Aí é muito bom no fact-us. Ih, tem um cara aqui. Ah, tá. Baú 5 aqui. É, vai ser muito top, né, cara? Eu vou jogar tudo isso. A carvão não dá muito uma coisa, não, velho. A carvão tem que jogar fora. Bora lá, então, mano. Essa eficiência aí é top, hein, mano. Ficou inquebrável. Ô, louco, velho. Meu Deus, velho. Tô bugado aqui agora. Nossa, socorro aqui, gente. Ai, ai, mano. E... Ah, mano. Os caras que tal ficam mais ativos, velho. Tudo esses, cara. Tudo... Tudo... Como é que é? Tudo viciado, velho. Minha fé é que não, mano. Mas, nossa. Mas eu vou chegar uma hora que eu vou quicar todo mundo, velho. Ai, ai, ai. Mano, eu vou quicar. E, cara, eu tô pensando em upar Axis, mano. Mas eu vou pra Axis só quando tiver golem, mano. Porque Axis... É aquele cara, né, cara. Se o cara tiver Axis já é fluido, mano. Você mata, velho. Aqui não tem essa de combar, não, mano. O que tiver mais Axis já ganha o jogo. Então eu vou pra Axis, né. Imagina eu que... Eu sei combar, né. E imagina com Axis, então, mano. Ai, estupro... Estupro de armadura, né, cara. E eu recebi 10k, mano. Como assim, velho? Alguém me deu 10k agora porque eu não vendi nada, né. É. Ué. Ué, mano. Como assim, velho? Eu não entendi nada agora, velho. O cara... Nossa, velho. Alguém me deu 10k. É. Eu acho que alguém... Eu tinha só... Eita, velho. Que cara lá, mano. Eu tinha só 700 coins, mano. Sim, 10, sei lá. Ah, mano. Valeu aí pra quem deu 10k, né, mano. Tá salvadei, velho. Eu acho que deu muito, velho. Tá minerando? Sim, mano. Minerar faz mais bom, mano. Porque... Você pega diamante, velho. E... E... E joga, né. Ai, velho. Vou jogar essas coisas também, velho. Nossa, essa coisa é chata, hein, mano. Bloco de carbono, não. Beleza, mano. Aqui não é barra mina? É sim, velho. É não? Como assim não é não? Ai, meu Deus. Eu acho que não é mesmo. Meu Deus, filho de briada. Uh. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Fiz boa a CP. Nossa, velho. É, mano. Tá certo. Aqui não é barra mina, mano. Eu minerando aqui à toa, velho. Agora você me deixou trecho, amigo. Ai, ai. Ai, ai. Ai, 2k, velho. Nossa, mano. Tive essa picareta, tá? Deixa eu ver o que tem aqui pra comprar, velho. Ai, já que tem 10k, velho. Vou aproveitar. Spider não. Esqueleto. É, pois é, galera. Bom, mano. Deixa eu falar uma coisa aqui, velho. Ahn. Ai, buguei aqui. Tá. Tem os caras. Eu tenho uma série aqui que já tem toque pesado, velho. E aqui nesse servidor, mano. Já, mano do céu. Você não está ligado, velho. Vocês não estão ligados, mano. Sabe, que aqui no servidor tem bioma de obsidia. E junto com... Eita, não estou levantando. Obsidia junto com o bethawk. Então, o cara... Tipo, toque pesado, velho. Já é muito. Cara, toque pesado no servidor, no Fertus, mano. Pra mim essa é a pior coisa, mano. Criar no Fertus, velho. Toque pesado, toque pesado, mano. É muito fácil, velho, de conseguir bethawk. Pra mim toque pesado era conseguir na raça, mano. Não sei qual é o pior. Se é toque pesado, né. Que dá pra quebrar bethawk. Ou o gerador, velho. Os dois são ruins, mano. Tipo, fazer base, mano. Fácil, velho. Fácil, fácil. Se o cara colocar inquebrável, já tem toque pesado. Eficiência, velho. Nossa. O cara já... Tem base completa, né, cara. Eu achei muito ruim de ser um servidor, velho. Tem que... Antes era bethawk na raça, mano. Tipo, Fertus Blaze. Fácil, 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 Zombie. Era com girador. Pior ainda. Não sei... Um dos dois é pior. É... Acho que é... O pior é o girador, né. Porque o... Com a picareta, você tem que quebrar. E é meio demorado. Mas, mesmo assim, mano. E, mano... Os caras já tem golem, velho. Nossa, velho. A gente tá muito atrasado, mano. A gente tem apenas uma banha mini base. E não sei quem tá atrasado, né, mano. Não sei quem tá atrasado, velho. Já tá upando a reparação, Nícias. Ah, vou upar amanhã. É isso mesmo. Vou upar amanhã, cara. Porque eles invadiram. Mas, também, não ia dar, né. Com aquele XP absurdo que não dava, velho. Moço, velho. Cada reparação só tava dando... Tava dando três XP. Com booster. Três. Sabe o que é isso? Imagina assim, booster, velho. Só deu um. Eu testei lá, velho. Ah, eu falei... Ah, é a couro também, né. Mas, eu só tenho um, velho. Ai, ai, mano. Fiquei muito triste, velho. Sentei muito triste. Não tá ligado. E tá tendo... Nossa, tá tendo evento, velho. Eu, assim, procuraria lá. Só que... Minha fé é que não tem... Armadura, não, mano. Eu posso fazer armadura aqui. Porque tem muito XP, velho. Eu joguei alguma coisa. Ah, Redstone é bosta. Ixi, tem maçã dourada. Maçã dourada é muito rara também, galera. Maçã dourada, antes, né. Ixi, o cara ativou o dedico. Meu Deus, velho. Maçã dourada era... Muito... Fácil de conseguir. Mas, agora, é. Agora, é só o kit. Noob. Recebe oito ainda. Ou, só oito, né. Ai, ai, mano. Ai, beleza, mano. Os caras tá lá. Nossa, mano. Os caras tá lá, mano. Brutamente, velho. Acho que eu vou colar lá, mano. N-Ware PVP é nosso truque, velho. Por que não colar lá, né. A gente já tem uns ali, velho. Que é topzera. Que sabe jogar bem. Eu conheço os caras. Porque, como eu já tinha falado no primeiro episódio. Eu jogava aqui, né. E eu tinha dois KD-AX. Mano, eu tinha dois KD-AX. Mas eu não gravava. Porque... Quem gostaria de ver vídeos... Onde eu já era... Já tinha muito item. É assim, né. Pra vocês terem noção, velho. Nossa, eu consegui item muito fácil. Caramba. Em três dias. Já tinha muito baú. Lotaram de armadura. E... Uma semana já tinha dois KD-AX. Porque, naquela época... Booster de AX era só um... Era só um cash. Só. Pronto. Só um cash, mano. Um cash, velho. Eu vi muito, velho. Que já tinha golem também. Que tinha fé. Que era da Hydra, né. A Hydra não tava jogando mais aqui. Porque é a Hydra aqui todo mine, mano. E... Até que ninguém jogava lá também, né. Era... Acho que o único player... Que jogava lá. E, meu Deus. O cara tá comprando... Nossa. Todas as caixas, velho. Nossa, velho. Mano. Eu ia parar de gravar agora. Só que eu não vou parar agora. Porque os caras... Não sei. Essas pedras também desaparecem, não, hein. Sai de mim, pedra aí. Só acho que o cara vai conseguir daí, mano. Pelo menos um... Um item bom. Certeza é Beacon. Certeza é Beacon. Beacon. Os caras é ricos, velho. Não tem como. Eu sou pobre. 250... 200 cash é igual a 200 reais. De onde eu vou tirar 200 reais? Não tem como, velho. 200 reais é a mais pra mim, né, cara. Meu Deus, velho. Ai, ai, ai. E tem cara, velho, que... Tem uma fec aí que é da Steph, velho. Steph de todo servidor, mano. Barra F. F. Word. Esse fec, mesmo. Esse Halo. Trigol. É... Vitor Gerva. É tudo. Steph. É tudo moderador. Ajudante. ADM, velho. É tudo terrorista. ADM, mano. É top, mano. É por isso que é legal jogar fec. Porque você tem uma fec, onde você se comunica, você joga, você briga, você berra, você faz fec, você conversa, você é pvp, você também chora, né? Por quê? Por quê? Porque da base aí é destruída. É assim, né, cara? Ih, cara. Eu dei uma minerada monstra aqui, mano. Ih, agora eu vou pra minha base, velho. Mano do céu, cara. Acho que falei muito com vocês, mano. Deia pra ter falado, né, mano? Ih, rapaz. Vou na minha base agora, velho. Agora sim, vai ficar top, mano. Isso, mano. Já tem cara aqui, velho. Tá. Mano do céu. O que tem aqui? Tá sem quebra. Ah, beleza. Aqui já tem uns forneiros aqui, né? Ah, zumbi, velho. E goras, mano. Porque goras é muito raro, mano. E cartão, mano, TP. Depois eu aceito TP, velho. Beleza. Ah, vou colocar os iron aqui pra ferver, né, cara? Deixa eu colocar aqui, mano. Ah, vou colocar tudo já, mano. Ferro, ferro, não. Como é que é? Esses, é... Carvão não dá nada, mano. Carvão, velho. Carvão é nada. Ih, Tão Zé Samuel tá aqui. Beleza. Carvão é perca de tempo, velho. Carvão não dá... É nem pra vender. É pra doar mesmo, carvão. Entendeu? Pros iniciantes. Não tem como, velho. Carvão é uma bosta. Entendeu? Carvão... Que decepção, mano. Aí, aí, galera. Bora lá, então, mano. Eu vou dar esse cerro aqui não, velho. Aqui não. Aqui não, velho. O cara vai me dar uns baguio aqui, mano. Que viagem é essa? Você tá tepinho, mas não na base, amigo. A gente já sabe, né? E o cara, acho que... Eu não sei se o cara tá abrindo, mas... Por enquanto o cara não conseguiu nada ainda. E o cara tá abrindo muito, mano. Ai, que endereço eu tiver 200 de cash, mano. Nossa. Olha isso, mano. Caixa de spawner. Caraca que... Eita. Valeu. Valeu. Mas... Ah, é. Ah, aqui. Deixa eu mostrar aqui, mas só me esqueci pra mostrar, né? Barrome e vaca, velho. Hum, tá ligado que eu tirei o villager, né? Ahn... A caixa. Eita, que top. Que top. Depois eu coloco lá. O cara vai me dar a cor aqui, mano. GG, velho. Coloco aqui e depois ele já vai quebrar, né, cara? Vou colocar todas essas coisas aqui, mano. Eu queria vender... Vou vender depois, mano. Ahn... Vou ser TPA aqui, pronto. Eu confio ele de boa. Aí aqui vai ser... Onde eu tiver quebrar, aqui vai ser de reparação, né, cara? Ih, consegui reparar? Ei, meu booster acabou. Deixa eu ver se ele já tá bugado. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ahn... Deixa eu ver se tá dando 3 XP. Já tá, peraí. Tá, deixa eu ver se tá dando 3... Ai, esse cara tem muito chest quebrado. É, tá dando 5 agora. Sem booster. Vai dar 10. Ahn... Quero ajuda? Não vou pra hoje. Tô sem booster. Deixa eu ver. Fala pra ele aqui, mano. Não vou... Ahn... Upar... Puxa, tô sem booster. Se cara tiver os booster também, né, cara? Isso vai ajudar muito, velho. Isso vai ser cash também. Vai ajudar muito, né? Mas, gente, eu vou comprar cash aqui, mano. Ahn... Eu vou comprar... Ih, tem uma sandurada, velho. O cara me deu aqui, velho. Valeu, hein, amigo. Eita, você tá favorecendo aqui a team, velho. Caralho, velho. E beleza, mano. Aqui tem o Z-Spaul de vaca. O Z-Spaul tá aqui, velho. E, cara... Barrefei top. A gente tem que dominar. E o cara já conseguiu raro, velho. Eu nem quero olhar o chat. Porque o cara vai conseguir já já item raro. Não quero. Não quero. Não quero mesmo. Então, eu vou deixar a minha conta ficar aqui, mano. E, cara... O vídeo vai ficar por aqui, mano. Deixa o like, Fabrício. Como eu disse, né? Dá a ideia aí de o que fazer no próximo vídeo, velho. Invadir. Invadir não dá agora. Porque a gente não tem nada pra invadir, mano. Se puder invadir também, eu preciso de... Canhão, item, né? Item não. Itens também, quer dizer. Money, etc. Né, cara? E... Só isso, galera. Então, mano. Deixa o like aí, mano. E até o próximo vídeo, galera. Falou!